Na zona norte da capital, moradores de um condomínio estão indignados com os altos valores cobrados na conta de água. É a segunda vez que a gente vai mostrar essa bronca aqui no programa. A primeira foi no começo do mês passado, mas a conta continua cara. E é por isso que a população está reclamando. E é por isso que a gente está colocando esta bronca no ar, porque o repórter Bruno Cavalcante vai explicar direitinho para a gente essa história. Coloca aqui na tela do Balanço Geral. Vai! Um problema que já devia ter sido resolvido no mês passado pela Adeso acabou não acontecendo. Então a bronca voltou e os moradores entraram em contato com a produção do Balanço Geral e a história ainda continua. Segundo os moradores, a Adeso alega que existe um vazamento aqui no condomínio Pedro Barreto, do conjunto Orlando Dantas, no bairro São Corrado. Só que esse vazamento não existe. Eles contrataram uma empresa e a empresa alegou que esse vazamento não existe. Aqui do meu lado está uma das moradoras, a Tânia Cristina. Tânia, vocês estão com esse problema desde fevereiro e as contas estão chegando, né? Exatamente. A gente está pagando, não estamos sabendo o que nós estamos pagando. A conta está chegando desde fevereiro, está indo para o sétimo mês. E o interessante é que é de um mês para o outro, a Adeso já sabe quanto vai nos cobrar. Agora, o que é que está cobrando, o que está sendo cobrado até hoje não foi resolvido. A gente está querendo não só resolver esse problema, como receber esse ressarcimento desses meses todos que nós venhamos pagando essa conta sem saber do que a gente está pagando. Aqui do meu lado também está outra moradora, a Silvia, que está com a conta na mão. Silvia, quando a nossa equipe esteve aqui, a Adeso informou a vocês que voltaria para resolver esse problema e nada disso aconteceu, né? Não, muito pelo contrário. Além de não resolver, muitas vezes falta até água no meu apartamento. Como muitas vezes já aconteceu de eu ter que tomar banho na beira da piscina. Além disso, ainda tem a questão do esgoto que tem aqui bem na esquina, a 200 metros, onde um esgotamento sanitário fica ali jorrando, principalmente na época de chuva. Quer dizer, além de não tomar banho, a gente ainda vai receber água de esgoto para ir trabalhar? Eu queria que a Adeso nos desse essa resposta e que viesse uma pessoa responsável aqui. Porque ficar pagando sem utilizar água ou pagando por outros moradores, a gente não vai pagar. Ultimamente, quanto é que você pagava antes de ter esse problema? Eu sempre pagava em torno de 40 reais. Hoje em dia eu estou pagando em torno de 140. Essa conta desse mês foi 133,47 reais. E a gente tem informação que no próximo mês eles já sabem até que vão vazar a água do nosso condomínio. Já até lançaram para futura conta. Então, pera aí, Adeso, cadê você? Vem um representante aqui conversar diretamente com os moradores e dar uma resposta sensata ao síndico desse condomínio. Eu vou conversar também aqui com outra moradora, que é a Jaqueline, que entrou em contato com a nossa produção. Jaqueline, a nossa equipe voltou, mas nada está sendo feito, né? Não. Infelizmente, nada está sendo feito. A gente continua pagando e a gente só quer uma resposta para saber por que a gente está pagando essa taxa. De que é essa taxa. E a gente não sabe. Está difícil ter o contato com o pessoal da Adeso? Assim, porque nós como moradora, chegando lá, eles não atendem. Tem que ser representação do síndico. A gente não vai ficar esperando a boa vontade dele. Quem está pagando é todos os condomínios. Então, a gente se incomodou com isso. A Adeso tem que nos dar uma satisfação. Obrigado pela participação de vocês. E os moradores estão aqui, ó, revoltados. As contas estão chegando no final do mês e o problema não é resolvido. Bruno Cavalcante, para o Balanço Geral. Olha, deixa eu aproveitar aqui a grande audiência do nosso programa para pedir uma solução para esta comunidade, para esses moradores que precisam deste problema, que este problema possa ser solucionado, que não é a primeira vez que nós já estamos mostrando a mesma situação aqui no Balanço Geral Manhã. Vocês observaram aqui junto na imagem da reportagem que aquela parte que faz o controle do que está passando parece que está biruta, né? Está ali rodando, rodando, rodando. E é por isso que a comunidade está cobrando e é por isso que a comunidade tem, sim, o direito de reclamar e pedir uma providência. Como é que uma pessoa sai de casa para tomar banho na beira da piscina? Na beira da piscina, porque não tem água em casa direito. Está vendo aqui o reloginho, ó? Está vendo? Enche a tela aí do pessoal de casa, por favor, para a gente continuar rendendo esse assunto, porque precisa, sim, de uma solução imediata. Porque é um problema, né, minha diretora Suzana, que já é recorrente e a comunidade está esperando uma resposta da Desu. É, nós já mostramos esse problema no começo do mês passado, a mesma reclamação, a Desu disse que ia resolver mas, infelizmente, ainda o problema não foi resolvido. Nós já estamos viabilizando uma resposta junto à assessoria de comunicação, mais uma vez. Obrigado, viu, Suzana? Um bom dia para você. E a gente vai continuar aqui com o programa e, claro, pedindo ao Flávio Vieira, que faz parte, inclusive, da assessoria de comunicação da Companhia de Saneamento Básico do Estado de Sergipe, para que haja uma resposta para essa comunidade que está precisando da solução do problema. Obrigado.